Fala galera que curte meu canal, como é que vocês estão? De boa? Em paz? Estou em paz graças a Deus, mais um dia aí lutando, domingão hoje, logo cedinho, tamo aqui mexendo no Fusco Aquele Fusco que eu já filmei, que tá aí no meu canal, meu primeiro carro, beleza? Top, tô aqui pra trocar a Polaina, Polaina ali do câmbio, sabe? É, vim aqui já logo cedinho, 7 horas, tava chegando aqui Se você não é inscrito, já se inscreve, já deixa aquele like, fortalece o seu canal Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês o esquema que nós fizemos pra erguer ele Porque eu trouxe meu macaco, mas ainda assim, não ia ficar na altura suficiente Aí a gente fez um bem bolado aqui, chega aí pra vocês verem Ó, colocou um, aquele concretão de, aqueles tubos, sabe? O dono que deu a ideia de fazer isso, falei, ah, demorou Vamos fazer isso, olha lá pra você ver, aí vai dar, vai dar certinho, ó Só pra mim tirar ela na veia, ficou bem livrinho, facinho, facinho A serramentinha já tá no jeito aqui, o Fusco tá aí Ficou orgidão, bichão Top, top Ó, da hora É isso aí então, galera, né? Vai iniciar aqui os trampos Deixa eu pegar aqui a polainha, deixa eu ir chamando aqui o fulcão pra vocês Põe a daninha nova aqui, vou tirar a veia ali Aí eu volto, deixa eu mostrar só pra vocês Olha, tá vazando Mostra aqui pra vocês Olha lá, ó, estourou Essas polainha aqui é foda, elas não aguentam, cara Rapaz do céu Não aguentam não, esses trens aqui E ó, que é nova É zero essa polainha Zero não, zero é mó de dizer Do outro lado é nova também, que quando esse Fusco era meu Eu já troquei as duas do bichão Do bichão Troquei as duas polainha Ó, motorzinho Foi trocado, camisa, pistão Esse motor já fiz inteiro ele Motor é zero, enxutinho Esse troço aqui é normal, é do suspiro Vaza mesmo Beleza? Já nós volto aí com mais então, galera Aí pessoal, tirei a polainha aqui, ó Polainha véia Rasgou bem ali, ó Vazou tudo ali Ali pra vocês verem, ó Ela ressecou na verdade Polainha de Fusco é esse mesmo Ela resseca Porque ela fica pegando ali também Já vou mostrar pra vocês, hein Aí a véia tá aí A nova tá ali A nova é que eu acho, mano Ali, ó Legal o fresco, hein Que ela fica pegando aqui, ó Esse eixo aqui, ó Ele trabalha Aí fica pegando a polainha aqui, ó Que daí ele mexe pra baixo, pra cima, né Aí ele... Aí fica pegando ali Aí a polainha rasga, acaba rasgando Ou ela resseca, porque é uma borracha Aí quando ela resseca, aí dá umas pegadas Aí já era Aí vaza tudo E eu tava olhando aqui também A desse lado Logo, logo vai ter que trocar Vamos lá Querendo dar uma vazada também Beleza Agora eu vou pôr a nova aqui E jamais volto com a nova no lugar, aí Fala, galera Voltando aqui, ó Finalizado já Coifinho novo no lugar Coifa não Polainha, né É coifa mesmo a coisa Essa ferramentinha aí Beleza Aqui tá Coifinha velha A polaininha velha Aí o Fucão Top Ó O que que Né fez? A engenhoca Né fez? Né é por engenheiro Mas beleza, então Ver se eu finalizo já o vídeo Daqui a pouco eu volto aí pra finalizar Fala, galera Voltei aqui Finalizei lá o trampo do Fusca, beleza? Era só uma polaininha Rápido Foi rápido demais Cheguei acho que Sete e pouquinho Agora já é oito e pouco Já acabei Já tô indo embora Beleza Lá em casa lá Mexei em mais uns trampos Que Né tem pra fazer E hoje também tem que ajudar Um parça meu aí Lá no sítio dele Já vai vir vídeo novo também Daquele jeito, beleza? Já deixa aquele like Pra fortalecer nós É... Me segue aí nas redes sociais Tá tudo aí embaixo Curte a página da VDG Autopass Que toda semana eu tô postando vídeo Dos trampos que a gente faz Diariamente Aí eu faço um resumo de tudo E posto daí na sexta-feira Ou no sábado Depende É isso aí então Até o próximo vídeo Fui Fui Tchau